vocês não vão acreditar tô aqui pra fazer esse super radier e acabou de chegar uma betoneira eu não estava nem programando gente que felicidade você quer ver como é que a gente concreta uma viga de borda de steel frame? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes que a gente está fazendo nessa super indústria que vai ser toda de steel frame olha que incrível gente a nossa fábrica essa fábrica linda que toda a obra que eu toque a minha também né? eu falo é quando você ama o que você faz, a obra faixa é sua independente do cliente que for, você olha com o olho de qualquer pessoa então vamos dar uma olhada nessa betoneira que chegou concreto usinado gente vou te explicar no detalhe o que tem concreto usinado você consegue ter uma garantia de qualidade resistência e tem um aumento de produtividade absurdo na obra então que acontece aqui os meninos começaram né? eles aproveitaram o concreto que a gente já jogou ali do outro lado e aí agora estão vindo outros caminhões pra gente encher o restante da viga todo o restante da viga e olha o detalhe olha o detalhe ó o caminhão tá vindo você tá vendo? cheio cheio de concreto que ele vem e ele vai despejando aqui ó dentro da viga tá vendo que ele vai andando e despejando? os meninos eles vão com madeirinha ajudando a descer e a sentar depois eles vão pegar o martelo eu mostro pra vocês e eles vão batendo aqui ó já vai arrumando tirando o excesso como vocês podem ver aqui ó isso aqui é construção na prática o francisco ali na ponta direcionando a boca e dessa forma a gente consegue fazer a concretagem dessas duas vigas gente é uma viga ali de 60 por 40 com 60 metros de comprimento tá? e quando eu falo 60 por 40 é 60 centímetros e outra viga tá? de mais 60 metros de comprimento aqui ó largura 40 centímetros profundidade 60 então a gente vai conseguir concretar tudo isso aqui em um dia incrível né? e com um concreto de alta qualidade ali ó eles com a madeirinha sentando você tá vendo? vou mostrar pra você agora no detalhe como é que o concreto sai da boquinha ó tá vendo? tem uma bomba que pega e vai despejando o concreto ele vai descendo e eles vão jogando aqui ó na forma isso aqui a gente faz pra poder o concreto descer até o final a gente tem uma armação simples né? são 4 perros em cima 4 embaixo mas a gente precisa garantir que o concreto vai até o final da viga até a parte de baixo lá sem nenhum problema e que não fique nenhuma das pedrinhas nenhuma das britas travando efetivamente a nossa ferragem em algum lugar porque esse depósito pode acabar dando um problema sério na nossa fundação então ó tá conseguindo acompanhar? que loucura! eu não esperava ver isso aqui hoje e vai com tantos minutos você vai ver como é que a gente vai encher cara começou ali no final ó como é que vai muito rápido e os meninos vão só enchendo e ó deixa eu mostrar o concreto aqui descendo pra vocês pela lateral ó que interessante tá vendo? ele vai escorrendo ó vai escorrendo e aí ó aqui live action da minha ação tá vendo? ó ele descendo e ali embaixo ó pra a ferragem não ficar pra baixo que eles botaram uns calcezinhos com blocos você tá vendo? agora esse pó fú de plástico aqui que é da brasileira viu? ó então a gente vai preencher até ali o final além desse caminhão vai vir mais um ó ó ó vamos concretar essa viga hoje adoro lembrando que aqui depois a gente vai subir o nosso radia de chill frame né e lembrando que a gente teve que fazer essa viga única e exclusivamente porque o solo aqui é bem ruim então como o solo é muito ruim a gente teve que fazer esse reforço na fundação mas o restante do piso 15 centímetros ó ó ao vivo e a cores incrível né? por mais que seja um pouco demorado mesmo a fundação no steel frame é muito rápido porque imagina ao invés de eu concretar assim eu ficar fazendo aquelas estacas eu fazer sapata aqui no caso pra eu ter uma noção se a construção não fosse de radia a gente ia ter que fazer aquela estaca helicoidal ou estaca raiz e com pelo menos 7 metros de profundidade agora como eu tô utilizando o steel frame a única coisa que eu tô tentando fazer é essa viga de borda e o restante do piso 15 centímetros de espessura com uma malha só e acabou o concreto comete foda gente fala sério, em poucos minutos você me acompanhando aqui foi é isso aí vai chegar outro caminhão já já e eles vão terminar de fazer a concretagem você tá curtindo esse passo a passo? você tá curtindo acompanhar essa obra? não deixa de se inscrever no canal não deixa de deixar aquela curtida não deixa de tocar o sininho, sabe? pra dar aquele alerta que você acompanhar do início ao fim a construção dessa super fábrica que tá sendo feita 100% em steel frame e aí